Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios pra você. Venha participar e ganhar. Corem, sua vida com mais saúde. Instituto de Radiologia de Natal. Nosso diagnóstico é a qualidade. Farmaciaria é mais do que farmácia. É farmaciaria. De búfalo, alto teor de cálcio, baixo teor de sódio. Mais sabor e saúde na sua mesa. E Gold Fit, moda fitness que faz você brilhar. Olá, julho chegou mais um mês começando. E nós seguimos firmes na nossa missão de levar pra você informações que possam contribuir com a saúde e qualidade de vida de toda a sua família. No programa de hoje, vamos trazer uma matéria super legal pra quem costuma comer na rua e não quer abrir mão de fazer boas escolhas, de seguir uma dieta saudável. Para os atletas que acompanham o nosso programa, tem dicas sobre o uso das bandagens na recuperação de lesões. Se você sofre com olheiras, não pode perder as dicas para amenizar esse problema. Viajar pra correr. O maraturismo tá cada vez mais forte. E o Viver Bem entra nessa onda com a cobertura das provas de corrida. Eu vou apresentar também ainda hoje pra você um novo tratamento pra gordura localizada e celulite que faz efeito imediato. Na primeira sessão, você já conquista reduções bem significativas. Imperdível, não é? Aguarde só um instante. Eu vou pra um rápido intervalo comercial e já já o Viver Bem tá de volta. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao Instituto de Radiologia Zona Sul. Mais de 2 mil metros quadrados de tecnologia, conforto e comodidade para você. O mais avançado centro de diagnóstico por imagem do Nordeste. Mais um motivo para você fazer da prevenção o melhor caminho para a sua qualidade de vida. O Instituto de Radiologia Zona Sul ficará à Avenida Lima e Silva, próxima à rua São José, Lagoa Nova. Instituto de Radiologia Zona Sul. Nosso diagnóstico é qualidade. 4008-4707. Gold Fit. Moda fitness que faz você brilhar. E quem acompanha o Viver Bem já conhece a Gold Fit. Moda fitness que se destaca por suas calças com cortes diferenciados que valorizam o corpo da mulher. A marca também conta com uma linha casual que você pode usar no dia a dia. Vamos conhecer? A gente teve essa ideia e a gente lança essa linha casual. Surgeu essa ideia das calças com zíper primeiro, né? A calça com zíper que o pessoal usava, falava muito, eu vou usar para sair, não para treinar. Então, quando surgiu uma ideia de fazer um vestido da nossa linha casual, né? Esse vestido. Então, o vestido que você usa para sair não é para treino. É um vestido que você usa para você sair no dia a dia. O cropped é a mesma estampa das calças, né? Os cropped são estampados, são lisas. Tem diversas estampas, estampas digitais. A linha Fit Max, os cropped da linha Fit Max, que tem a proteção V, certo? E da malha brocada. Disponível também no varejo e no atacado. A nossa marca, ela já está em todo o Brasil. A gente quer crescer muito mais até o nosso interior, o nosso estado. Revender Gold Fit é só nos procurar no telefone 9615-4655, que as minhas vão passar, as vendedoras vão passar maiores informações. O procedimento, como é para ser revendedor autorizado Gold Fit. Enfim, venha aqui na loja, venha nos conhecer, venha conhecer a coleção da Gold Fit. As novidades que chegam toda semana, chegam dois dias na semana, chegam novidades. Então, para o cliente do atacado, ele tem bastante opção para passar para os clientes deles, revender. E a próxima reportagem é para você que sofre com olheiras. Vamos atrás de dicas para ajudar você a amenizar esse problema. Dá até para disfarçar, mas não tem como negar que elas estão lá. As olheiras são a dor de cabeça e a insônia de muita gente. Minha avó tem olho fundo, minha mãe também. Então, isso sempre me incomodou um pouquinho. Até porque eu sempre fico com aspecto, a olheira deixa a gente com aspecto de cansaço, né? Às vezes eu chego em algum lugar, as pessoas falam, Nossa, você está cansada e muitas vezes eu não estou. E isso me incomoda. Essa é uma herança que ninguém quer. Mas em boa parte dos casos, as olheiras têm origem genética. Mas fatores como exposição solar, alimentação e noites mal dormidas também influenciam. Tem o fator genético, tem algumas pessoas que têm familiares árabes. Geralmente, tem essa olheira muitas vezes até desde a infância. Tem também os fatores ambientais, noite mal dormida, alcoolismo, tabagismo. Tudo isso influencia. E também o tempo, né? Geralmente, essas pessoas começam a se queixar mais, os pacientes começam a se queixar mais depois de 20, 30 anos. Que é a época que a olheira passa a incomodar. E elas vão piorando com o tempo, mas podem surgir em qualquer idade. O meu filho tem 3 anos e meio e ele já tem uma olheirinha. Ele já tem um pouquinho, eu já noto que ele tem o olhinho fundo assim. Cuidar bem da pele, usar protetor, um creme específico até ajuda. Mas não é suficiente no caso das olheiras. Por isso, a Cristiane veio hoje à procura de um tratamento específico, um peeling. Que a doutora Tatiana vai explicar pra gente como é que funciona. A Cristiane já tá fazendo os tratamentos em casa, com creme, pra clarear a área, pra preparar pro peeling, pra hoje ela ter um rendimento melhor do peeling. Então, os peelings pra olheiras, eles despigmentam bastante a área. A área é uma área que tem aquele escurecimento típico da olheira, com um tom amarronzado e um pouco, às vezes, também azulado. O peeling, ele vai ter uma penetração mais profunda do que os cremes que ela usa em casa. Então, a gente vai fazer peelings seriados, com intervalo de cerca de 20 dias entre um e outro, aumentando o tempo de exposição conforme a resposta dela, da pele dela. Geralmente, tem uma irritação no momento do peeling. O odor é um pouquinho também forte, mas os resultados são excelentes. Vamos começar, então? E como tudo na vida, prevenir é melhor do que remediar. O ditado também vale para quem sofre com aquele aspecto de cansaço deixado pelas olheiras. O cuidado com a pele é de você sempre passar um creme para a área dos olhos, para a pele ficar mais hidratada, um clareador dessas áreas também, para quem tem. E também, bons hábitos alimentares e de vida no geral também ajudam, né? As lesões são comuns entre os atletas de diversas modalidades. Para tratá-las, é necessário o acompanhamento de um fisioterapeuta. E para contribuir com a recuperação, o uso de bandagens é cada vez mais frequente entre esses profissionais. Você já deve ter percebido alguns atletas usando uma espécie de adesivo durante as competições. Na verdade, são bandagens funcionais, que além dos esportistas, podem ser usadas também por qualquer pessoa com lesão muscular. A bandagem atua diretamente na pele, através dessas fibras que enviam informações para o cérebro. Elas também são indicadas no tratamento de problemas ortopédicos, neurológicos e reumatológicos. Mas para aplicar a bandagem funcional, não é só comprar na farmácia e aplicar como se fosse um adesivo, não. É preciso toda uma técnica para isso e é o que a Leiliane vai explicar para a gente agora. Se for aplicada de uma maneira errada, pode até piorar a situação do paciente? Exatamente. Aqui no caso dele, ele está com bursite e está com dificuldade de abduzir, de abrir o braço. Ele sente a dor ao abrir o braço. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma estabilizada na articulação e vamos auxiliar esse músculo que está dolorido. Coloquei a base, exatamente. E para que essa musculatura, para que o kinésio ajude no músculo, a gente tem que fazer um pouco de tração. Ele é feito até 100% de tração. 100% de tração, 50% e 25% de tração. Então, no caso dele, eu vou fazer uma aplicação de 25% de tração, certo? Para que não aconteça nenhum dano à musculatura. Por isso que a gente tem que ter uma técnica para utilizar. O membro, ele tem que estar em extensão, certo? Porque quando ele volta, ele fica cheio de ondinhas, o kinésio. Então, isso vai fazer com que haja um melhor uso na musculatura. E agora, a gente tem que passar bem a mão para ativar a cola, porque ela é ativada através do calor. Não há qualquer contraindicação para o uso da vantagem funcional, cuja aplicação pode ficar na pele de três dias até uma semana. E para atirar também tem que ter uma técnica, senão machuca o paciente. Então, como é que faz para atirar? É bom, o ideal é procurar o especialista? Exatamente. O kinésio, ele só veio para melhorar a vida dos atletas e dos ortopedistas, ou das pessoas que têm problema em ortopedia, com fraturas, porque ele age na face muscular. Viajar é sempre bom. E quando o motivo da viagem é a participação em eventos esportivos, como a corrida de rua, por exemplo, a viagem se torna ainda mais especial. Além de correr, os atletas aproveitam para fazer turismo por onde passam. São chamados maraturistas. A largada já foi dada. E para deixar para trás o título de capital nacional do sedentarismo, Nataliense vai ter que correr um bocado. E o pessoal já começou e tem batido os quatro cantos do mundo, criando uma nova categoria de esportista, o maraturista. O maraturismo não é nada mais, nada menos do que aquele atleta que gosta de correr, que já está no seu sangue, aquele que começou a correr, com o gosto também das pessoas que fazem as viagens, vai viajar. Então, ela junta o passeio, a viagem em si, com o atleta que já corre, que já é acostumado a fazer as suas atividades físicas, e junta o lazer com aquilo que ele gosta. Para muitos, tem sido o exercício perfeito associar a corrida a viagens, movimentando não só o corpo, mas também a mente. Se eu puder viajar só uma vez no ano, aí eu agrego as duas coisas. Aí eu faço a minha prova e viajo. E agrega muito a questão cultural também? Também, porque você, a família, porque você leva o esposo, leva a esposa, termina levando os filhos também, junta, aí faz o passeio cultural depois, porque é um dia de prova. Então, a gente ali focou para aquele dia. Depois que corre, é só curtir, é conhecer a cidade, o país, a cultura, e a família é só curtir. A Gigi faz parte de um grupo que desconhece os limites geográficos. Além do Brasil, eles também têm percorrido vários países, sem esquecer, é claro, de levar o tênis na bagagem. Começamos por Paris, fizemos Paris, fizemos... Em 15 dias fizemos duas provas em uma excursão só, num pacote só, que foi Madrid e Portugal. Fizemos a minha primeira maratona, foi a de Buenos Aires, que eu super indico, a gente valoriza a América do Sul. Depois veio Santiago e agora a gente já está em treinamento, vamos para o Rio, de praxe, e para o segundo semestre a gente já está se organizando para Amsterdã. E foi organizando um pacote para o grupo que a Priscila, que é agente de viagens, acabou se tornando também mais um atleta. Eu estou no grupo, vai fazer quatro anos, agora em junho, estou muito feliz. É um grupo de amigos, principalmente, amigos e corredores. E assim, eu me sinto muito realizada em estar participando dessa qualidade de vida melhor, entendeu? Só melhorou a minha vida, em tudo. E para pegar carona nesse estilo de vida mais saudável, além de estar com a roupa apropriada, o que não é o meu caso, você também precisa procurar um médico para receber as primeiras orientações. E começar não é assim tão difícil não, não é isso, Betinho? É simples? É verdade, não é simples. Nós temos inicialmente fazer as avaliações médicas, procurar o cicloca de logista, e aí também um nutricionista para fazer as avaliações. Depois desses dois profissionais, procurar o professor de educação física, que é o profissional responsável para organizar todo o treinamento desse aluno. E daqui a um tempo, está como os maraturistas correndo aí, 5, 10, 15 quilômetros, ou até a maratona, que é uma das provas que os atletas gostam. E é um desafio pessoal para cada um. E o Viver Bem também está fazendo parte desse grupo de maraturistas. Pois é, vamos acompanhar os grupos da Ponta do Sol Turismo, que é a agência oficial dos corredores potiguares. Esse mês ainda tem a Maratona do Rio, que é uma prova linda, que vai reunir corredores de todo o mundo e muitos potiguares. Eu vou estar lá, vou correr e vou gravar tudo para mostrar para você que acompanha o Viver Bem. E agora é hora de conferir mais um diferencial da farmaciaria, a nova rede de farmácias da cidade. A farmaciaria é a nova rede de farmácias da cidade. Genuinamente Potiguar é moderna e diversificada. Você encontra muito mais que medicamentos, perfumaria e conveniência. Uma farmácia diferente do que você está acostumado a ver. Serviços de assistência farmacêutica, entrega rápida, com transporte de medicamentos em caixa isotérmica, atendimento pelo WhatsApp e programas de descontos. A gente possui vários programas de benefício de medicamentos, onde é bem fácil o cliente receber esse desconto. Ele vem até a farmácia com a prescrição médica e no momento da venda, ele já sai daqui com desconto de até 70%. Você encontra a farmaciaria na Avenida Jaguararia, em Lagoa Nova, na Avenida Maria Lacerda, em Nova Parnamirim, Avenida Praia de Genipabu e Avenida Praia de Ponta Negra, em Ponta Negra. Tudo o que você precisa, inclusive preço baixo, em um só lugar. É mais do que farmácia, é farmaciaria. E no próximo bloco, vamos conhecer um tratamento estético, que associa várias tecnologias e garante ótimos resultados, já na primeira sessão. Então, sai daí, eu vou para o rápido intervalo, e já já tem mais Viver Bem pra você. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao Instituto de Radiologia Zona Sul. Mais de 2 mil metros quadrados de tecnologia, conforto e comodidade para você. O mais avançado centro de diagnóstico por imagem do Nordeste. Mais um motivo para você fazer da prevenção o melhor caminho para a sua qualidade de vida. O Instituto de Radiologia Zona Sul ficará à Avenida Lima e Silva, próxima à Rua São José, Lagoa Nova. Instituto de Radiologia Zona Sul. Nosso diagnóstico é qualidade. 4008-4707. Gold Fit, moda fitness que faz você brilhar. E o Viver Bem está de volta. Chegou a hora de falar sobre o residencial geriátrico na Serra do Sol. Uma excelente estrutura lá na Praia de Piranji. O residencial geriátrico na Serra do Sol já está de portas abertas e oferece excelente estrutura para atender os hóspedes da melhor idade. O prédio, localizado na Praia de Piranji, atende todos os quesitos de acessibilidade, seja nas áreas comuns ou nos quartos. Aqui, o idoso conta com atendimento multidisciplinar, que vai desde as consultas com geriatra, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, nutricionistas e enfermeiros especializados no cuidado desses pacientes. A rotina prioriza a ressocialização entre os hóspedes, o contato com a natureza e momentos lúdicos tão importantes para o bem-estar. Um grande diferencial do Nascer do Sol é que as famílias podem acompanhar a rotina dos hóspedes de qualquer lugar através do smartphone. O Nascer do Sol oferece pacotes para residência mensal ou diárias, de acordo com a necessidade das famílias. Informações através do site Quem precisa fazer as refeições fora de casa sofre para seguir uma dieta saudável. Se você faz parte desse grupo, fique atento a essas dicas e prepare-se para comer bem onde estiver. A rotina de muita gente não é fácil. A correria no trabalho, os negócios do dia a dia são tantas responsabilidades que na maioria das vezes falta tempo até para se alimentar corretamente. O jeito é se virar pela rua e comer o que vier pela frente. Jairo Negreiros conhece isso muito bem. Eu faço isso. Devido a trabalhar externo na rua, então para otimizar o tempo, eu como qualquer coisa na rua, eu paro, como uma coxinha, um pastel, o que dá para comer na hora, devido ao tempo ser tão resumido, né? É, Jairo, e pelo jeito não é só você que vive assim. A situação se repete em milhões de pessoas pelo mundo afora. Mas a nutricionista alerta. Todo cuidado é pouco quando o assunto é alimentação. Várias pessoas se alimentam com o personagem que acham que não tem tempo e aí começam a comer muito salgado, refrigerante, aquele suco aguado, ou então suco muito açúcar, cujos efeitos só vêm a longo prazo. O que é um colesterol alto, um triglicéride alto, uma glicose, né? Às vezes na família não tem ninguém diabético e essa glicose passa dos 100. Tudo isso pelo estilo de vida e o hábito alimentar errado, porque acha que não dá tempo parar para comer correto. A nutricionista explica ainda que comer na rua requer atenção redobrada do consumidor. Mesmo que a pessoa não coma esse salgado como todo canto hoje a gente vê, alguém vendendo salgado com refrigerante ou então essas lanchonetes. Você pode ir até para um self-service. Só que em qualquer restaurante tem o que é certo e o que é errado, já que é um comércio e as pessoas estão ali para vender. Tem da salada a batata frita, então a escolha é sua. Com certeza as pessoas que são mais estressadas, que são mais cansadas, é porque comem muito esses carboidratos sem muito valor nutricional, como o macarrão com muito molho, um bife à milanesa, a própria batata frita. Então essas pessoas, elas procuram encher bem o estongo de alimentos que não são com alto valor nutricional. Eles são alimentos que naquela hora matam a fome, mas não saciam bem, não tem bons nutrientes para que você tenha uma qualidade de vida boa. Mas o que pode prejudicar a saúde não é somente comer na rua. Existem dois pontos que a pessoa precisa ficar atenta. A fome e vontade de comer. Esse prato, por exemplo, seria o suficiente para matar a minha fome. Mas se não tiver cuidado, a vontade de comer pode se tornar um grande problema para a saúde. A vontade de comer você tem direto. Você come uma coxinha, um pastel, um biscoito recheado, aí come uma batata frita, aí come um sanduíche frito e nunca vai passar a fome. Isso é a vontade de comer que tem relação direta com alimentos que não têm alto valor nutricional. E a fome, ela tem relação direta com os alimentos que têm alto valor nutricional. Você mata a sua fome, você sacia a sua fome. E a vontade de comer, ela nunca para. Por outro lado, tem aqueles que cuidam tanto do corpo que acabam pensando que estão se alimentando corretamente, comendo apenas saladas, frangos e peixes. Mas, segundo a nutricionista, esse não é o caminho certo. Tudo em excesso, tudo na vida e na alimentação, especificamente, isso também é um excesso. Tem pessoas hoje aqui em Natal, por exemplo, tem vários cantos hoje com salada e com grelhada. E cadê o carboidrato? Cadê a batata doce? Cadê o arroz integral? Cadê a lentilha? Cadê o grão de bico? Principalmente essas pessoas que é o oposto da situação que a gente está comentando aqui. São pessoas que fazem exercício, fazem muito culto ao corpo e fica faltando esses carboidratos de valor nutricional importante. Só salada e grelhado, como está muito na moda para quem vai para a academia, falta também nutriente. Gordura localizada, flacidez e celulite são calos na vida da maioria das mulheres. A Clínica Emagrecer conta com uma nova plataforma que reúne várias tecnologias e garante resultados surpreendentes já na primeira sessão. E quem acompanha o Instagram do Viver Bem viu nessa semana que eu fiz uma postagem aqui na Clínica Emagrecer sobre o Triactive, que é uma plataforma para tratamento da gordura localizada e da celulite. Eu fiquei tão encantada com os resultados que já marquei aqui para vir com o Alamo para mostrar para você que acompanha o nosso programa. Alamo, para começar, para quem está em casa, explica o que é o Triactive. O Triactive, Juliana, é uma plataforma que une diversos recursos, os recursos mais utilizados na área da estética atualmente, que é o laser, a radiofrequência, a ultracavitação e a endermo. E essa junção desses tratamentos traz resultados imediatos. Já na primeira sessão, o cliente já observa e já sai bastante satisfeito. É a aposta da emagrecer para o verão 2016 e pode ser realizado semanalmente, tanto homens quanto mulheres, e aí no tratamento da gordura localizada e celulite. Essa é a segunda sessão da empresária Rosana Oliveira na Triactive. Antes de começar, a esteticista verifica as medidas em três partes do abdômen, na parte superior, cintura e abaixo do umbigo. A sessão dura em torno de uma hora e é dividida em três partes. O tratamento dela é para a gordura localizada na região abdominal, onde eu usei a ponteira de vácuo e laser, que promove uma massagenzinha e aumenta a circulação, porque o laser faz isso, ele vai agir na circulação e também é anti-inflamatório. que, no caso, eu posso usar também essa ponteira no caso de celulite. A outra cavitação é um ultrassom muito potente que promove o rompimento da membrana da célula diposa e o extravasamento das moléculas de gordura que esta célula armazena. É indicado para a gordura localizada e também para a celulite. A gente sempre indica que o paciente malhe, faça qualquer atividade física depois, porque é assim que ele vai conseguir eliminar essa gordura que a gente conseguiu hidrolisar através da outra cavitação. Temos a última fase no tratamento de celulite e gordura localizada, que é esta ponteira que junta a radiofrequência e o vácuo. O vácuo, como eu já havia falado, vai promover uma massagem e um remodelamento da região. A outra cavitação já vai aumentar também a circulação e se a gente conseguir atingir uma temperatura mais alta, a gente consegue também estimular a produção de colágeno e elastina. E ao final, é hora de conferir as medidas. Usei a primeira vez o aparelho Triactive e perdi 11 centímetros. Estou muito feliz. A segunda vez hoje perdi 8 centímetros. Indico muito quem quiser perder centímetros usar o Triactive. Você tira a medida antes e depois você vê quanto você perdeu na mesma hora que termina o tratamento. Fique atento aos cinco mandamentos da alimentação infantil segundo Gabriela Capim, nutricionista, apresentadora do programa Socorro Meu Filho Come Mal da GNT, que vai vir para Natal no dia 19 de agosto a convite do Viver Bem. Olha só, comer sentado à mesa, comer sem distrações, comer sozinho, ter cinco cores no prato e experimentar novos alimentos. Seu filho não faz isso? Então essa palestra é para você. Anota aí desde já. Dia 19 de agosto no Hotel Holiday Inn em Natal tem palestra com Gabriela Capim uma oportunidade única e imperdível para você que tem filho e que sofre para fazer com que ele tenha uma alimentação saudável. Todas as informações sobre horário, sobre o programa, sobre as inscrições você encontra lá no site www.guiaviverbem.com.br barra Gabriela Capim estou esperando você lá eu tenho filho se você tem filho com certeza também sofre para fazer com que ele se alimente saudável e assim garanta uma vida mais saudável e mais tranquila para as crianças e para os pais também. E o programa de hoje fica por aqui eu espero que você tenha gostado do programa e lembre-se que você pode interagir com a gente durante a semana inteira no site www.guiaviverbem.com.br e nos perfis das redes sociais somos Guia Viver Bem no Twitter no Instagram e no Facebook e o nosso canal no Youtube que disponibiliza todos os vídeos que são exibidos aqui no programa para você é o www.youtube.com barra TV Viver Bem aproveite seu final de semana curta sua família e lembre-se que no próximo sábado às 9 horas da manhã nós temos um encontro marcado aqui na TV Ponta Negra eu espero você Viver Bem oferecimento show de prêmios nordestão todo mês tem prêmios para você venha participar e ganhar corem sua vida com mais saúde Instituto de Radiologia de Natal nosso diagnóstico é a qualidade farmaciaria é mais do que farmácia é farmaciaria de búfalo alto teor de cálcio baixo teor de sódio mais sabor e saúde na sua mesa e Gold Fit moda fitness que faz você brilhar Gold Fit moda fitness que faz você brilhar eu